Oi gente! O vídeo de hoje vai ser o vídeo Tag Irmãs. Eu trouxe a minha irmã, grafinha, rapaziada. Meu nome é Nilmara Santos. Pra fazer a tag com vocês. Se você gostar desse vídeo, não esquece do like. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. É só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo e também ativar o sininho de notificação. Com o sininho ativado, sempre que tiver novidade aqui no canal, vai chegar uma notificação pra você e você não vai perder nenhum vídeo novo. Então vamos começar com a tag de hoje. O que vocês acostumavam brincar quando eram crianças? Boneca. Dois, duas. Boneca. É, de Barbie. Picpega. Picsconde. MMA. Ó. Eu não tenho a sua MMA. O que eu faço que mais te irrita? Você fica assim, ó. Oh. 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 E o que eu faço que mais te irrita? Sei lá. Eu sei. Ficar cutucando, assim, ó. E carrelando o cabelo. Ela tem tique de cabelo, assim, ó. Sei. Verdade. Escreva sua irmã com uma palavra. Pode começar. Injoada! Você é chata. Amiga. É, parceira. Amiga. Parceira. Pai. Depois é eu que fazer o tipo de coisa. Qual o filme preferido? Qual o meu filme preferido? B13. Não. Titanic. Lagoa Azul. Não, nem assisti esse filme inteiro. Lagoa Azul? Eu gosto de filme de humor. Pânico. As branquenas. O que eu mais gosto é branquelas. E eu acho que a Nil também gosta de branquelas. Sim, sim. Próxima pergunta. Quem é a mais velha? Eu. Tenho 28 e a Nil tem? 25. 15 anos. Mentira. Qual é o apelido entre vocês? Nil. Coqueiro. É, depois que eu passei a sumir o cabelo, agora o meu apelido é coqueiro. Coqueiro, tizio. Tizio. E ela me chamava de Nilfunil. Funil, 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 funai. Uh! Nil, funil, funai. Uh! Pera aí. Uma lembrança que nós duas tivemos. A dela que ela quase morreu afogada. Meu tio que salvou ela catando pelo pezinho. Uma lembrança ruim. E mesmo assim, ela gosta de ir pra praia. E uma lembrança dela, ela gosta de falar de mim, ela pegou uma tomada sem fio. Tinha na tomada, mas o pai que mandou. Como eu sou obediente, eu fui lá pra praia. Ela colocou a tomada lá e tomou choque, ficou com a mão até amarela. Fiquei toda amarela, comentei tudo. Bambinha. Uh! E tem a minha também, que ela esqueceu. A minha irmã. Aquele ninho espinho. Minha irmã, uma vez foi comer peixe, cismou, que o espinho engarrou na garganta dela. Aí o pai foi levar no PA. Aí eu cheguei na casa da minha prima, chorando. Aí minha irmã, foi no PA, porque ela tá com o espinho engarrado na garganta. Mentira, ela chegou assim, ó. A minha irmã, Neymara. Ai, meu Deus. Ai, para de manhã. Qual que frequência vocês se falam? Todo dia. Principalmente para fazer papo, papo aqui. Qual comida a sua irmã mais gosta? Errou. Você gosta? Mas você come lasanha. Eu gosto de muita coisa. Então pode ser lasanha. A minha irmã gosta de maionese. Hum, adoro. Pósima pergunta. Quando vocês querem mostrar algo estranho ou engraçado, como que vocês fazem? Como vocês fazem quando querem rir e não pode? É meio difícil. Se riu, pra mim, acabou. Acabou? Quem é mais alta? Mesmo tamanho, é por causa do meu coqueiro. Não, você é mais alta. Não, não. É, é porque eu tô mais pra trás. Você tem 1,70m também. Eu tenho 1,68m. Então eu sou mais alta. E ela tá falando que eu tenho 1,68m. Ah, não. Mentira. Que eu olho pelo ombro. Não, eu acho que é o mesmo tamanho. O que uma tem que a outra não tem? Peraí. Eu tenho muitos feios. E ela tem muita busa. É, o que minha irmã tem mais é... Peitos. Peitos. E ela bunda. Hum. E beijo. Que coisa sua irmã faz melhor que você? Maquiar. Porque ela se maquia muito bem. Eu só passo um lapisinho. Tá bom, tá ótimo. E a minha irmã, que ela faz melhor do que eu, é essas partes decorativas. Tipo, coisas personalizadas. Eu não tenho paciência pra fazê-la. Não tem como mostrar, mas ela fez um Spider-Man aqui pro meu menino pra fazer de aniversário. Eu não tenho paciência pra fazer essas coisas. Qual é o tipo de música preferida? A minha irmã gostava de pagode. Peraí, gente. Volta aí. A minha irmã, ela gostava muito de pagode. Não sei se ela gosta ainda muito de pagode. Eu gosto de pagode. Eu não gosto mais de um cantor específico que ele me fez já tarde. Comprei ingresso, comprei roupa e ele não apareceu. Quem será que é, hein? A moça preferida da minha irmã é Black. Funk. Salto ou rasteirinha? Entre salto ou rasteirinha, minha irmã... Mais rasteirinha. Salto às vezes. Minha irmã rasteirinha. Nunca te salto, não sei andar, oi. Nunca tá chocada. Qual cor favorita? A cor roxo. Quase. Violeta, roxo, uma coisa assim. Não, lilás. É, é verdade. Você? Xiii, me ferrei. Marelo. Rosa. Não tá de nada. Você também, você é roxo. Lilás, não é roxo. Número que calça? 42. É, é 38. Mentira. Tá uns 39, 40. Tô dando duas. Tá bonitinho. Ai, ai. Ó. Tá mandando o pé. Pé de pato. 39, 40. Tô dando duas. Roupa que mais gosto de usar. Ela é blusa e short. Ela também. Blusa e short, ou leg. Uma lembrança que marcou. Não é lembrança ruim, não. Ele já escreveu. Já teve o peixe. Não vai falar de uma cicatriz também, que não aceito. E também não... Mas lógico, era por embaixo. Aí ficava trepando as coisas. Uma lembrança que marcou, eu acho... Eu acho... A minha, 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 minha. Foi o dia que o pai chegou com um monte de brinquedo aqui, não foi? Aquele tanto... Daí pensou que nós íamos morrer. Eu vou morrer. De brinquedo. Porque na época, gente, a Chacha já tinha condição de comprar Barbie, né? Não, ela ganhava bem. É, nos brinquedos não era só tudo ganhado. Era Barbie, Barbinha. Mas Barbie original, né? As da agora não. Vem que agora, minha filha... Era tudo Barbie original. Aí, ela chegou aqui e tava cheia de brinquedo, assim. E eu comecei até a passar mal. Pensando que era mentira. Não dormi no primeiro dia. E eu sei, irmão. De você, eu te vi. Não, lembrança que marcou. A lembrança que marcou foi quando o pai foi buscar na praça. Porque ela falou que tava doente. Não podia arrumar a casa ou a cozinha. Eu não lembro qual dos dois. Só que a noite, arrumou, foi pra praça. O pai foi de carro atrás dela, velho. E trouxe. Trouxe. Chegou lá, encontrou comigo, veio de caminho. Ah, eu sou muito quebrou. Você não tá doente? Tá do que? Bora pra casa. Pegou, leve, mandou de volta pra casa. Eu fiquei sem graça. Ainda bem que eu tava só com essas minhas amigas, né? Ainda bem que eu tava só com essas minhas amigas, né? Eu sei todo o seu segredo. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. A tag irmãs com essa fofucha aqui que vocês queriam, que eu trazia aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí pra ajudar na divulgação do canal. E pra mim saber que você gostou do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. É só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo. E também ativar o sininho de notificação. Me siga nas redes sociais que vão estar todas linkadinhas aqui embaixo. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Roda a vinheta.